Boa tarde, bom dia, boa noite, onde quer que você esteja, olha lá, olha lá, não tô acreditando, não tô acreditando nisso, o velho que era pra tá cheio de dor, não tem dor nenhuma mais, olha lá, olha lá, essa peca, tá ensaiando música, deve ser, eita, nois, ali, vó, tá ensaiando as músicas ali ainda, o negócio de sair daqui, deu um pedo aqui, não, mas saiu pela camissa, saiu ali e fechou a porta, pra ficar um bafo aqui dentro, não acredito que ele fez isso, que fedor, é mesmo, não, saiu depressa e fechou a porta, Tá você, tia Cida, aqui dentro? Não, porque você tá lá pro fundo, é, bicheleia, ela já gritava, uma caatinga lá, quando se aguentava, é? Você que derrubou lá no meio daquela garrafinha, nossa, caramba, tá no fundo, danou tudo lá, a tia tava dando uma geral, já deu uma geral na cozinha da avó, já, que beleza, E a avó, tá bem, vó? Só a dor nas pernas, só que tá judiando, Só a dor nas pernas, Vou encher aqui, vou pagar mais um, Ah, é você que tá aí? Oh, sou eu! Não, eu não, E o vô, almoçou, vó? Tomou, ah, ela almoçou aquela hora, antes que eu fui, né? Tomou os medicamentos, tudo? Ô, vô, vamos lá, comprar o coisinho que me falta aqui, O quê? Eu vou comprar um pouquinho de batata, Um pouquinho de palito de dente, Ele quer sair um pouco, vó, Vamos, 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 E compra o... O copo, Tá bom, vô, Tá bom, Espera aí um pouquinho, tá? Só espera uns cinco minutinhos, só Tá bom Você tava, você tava ensaiando a música ali? Hã? Você tava ensaiando a música ali? Tava ensaiando a letra da música? É, tô, tava dando, é Deixa eu te perguntar, Como é que tá as dores? Boa É? Boa Nada? Como é que é? A vó falou pra mim, ó Vamos, então Peraí, calma, calma Mas você vai querer ir aonde? Lá no Motuca? Calma Pô, pô, Peraí Ó A vó falou pra mim A vó falou pra mim Que agora de pouco Alguém passou daqui dando um assoprão Fechou a porta Que o barulho ficou tudo aqui dentro A carniça A carniça que ele deixou aqui Fechou a porta, foi assim Ah, vai, toma banho Você tá inventando isso aí, senhor Não tem nada disso aí, não É, gosta de inventar É, tô inventando Só pra você dar risada dos outros É Ó Acontece que ela esquece Já esqueceu Esqueceu que macaco é 17 Certo na boca aí Trufão É Trufão Eu queria que você chegasse uns 15 minutos antes Pra você ver Você sentir Você sentir isso Sentir a pressão Macaco é 17, rapaz Agora aí eu fico ventando Tudo quanto é buchada Tudo quanto é buchada Em cima de mim Você já ouviu falar que suas costas é larga? Uau Aquele é um animal de mão cheia É Eu vou fazer o quê? Como é que você rindo ou fala? É rindo? É verdade Eu sou um animal Ai meu Deus do céu Que história que é essa que você é um animal? Que história que é essa? O quê? Que você é um animal É verdade isso? Olá Eu sou um animal Oi tia Chega mais tia Pessoal tá com saudade de você Aê tia Aê tia A tia tá dando uma geral lá no fundo tia Vamos ou não vamos? Pera aí Só um minutinho seu Anésio Só um minutinho Nós vamos sim Vai lá comprar uns copos Falou que não tem mais copos aqui Tanto copo que tem Tanto copo que tem Olha lá Não é pra entregar pra mãe dele isso aqui? Olá Tchau tia Obrigado tia Tá lá na Gochichina Deixa aí Depois na mesa você segue com ela Ovô Esse daí depois eu pago pelo celular Ah vai 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 Tem que ir Porque eu tenho coisa pra fazer Então vai Bora lá gente Que boca não é volta Adiantar você Ixi Maria Vou cortar pra vocês não ficarem sabendo Conta Foi antes de onde que você posou aqui né? E antes de onde pra onde? Gabriel Hã? Gabriel que posou Antes de onde você posou aqui? Tá bom Fui eu vai Vamos fingir Fui eu Você e ele? Não Só foi o Gabriel Ah é? Não Então não sei Bom E eu queria que você posava aqui essa noite Por quê? Porque amanhã você vai Me levar à missa cedo Lá no sumitério É mais fácil o Gabriel Pois ela veja Veja aí como que ela tá Se ela tá Em ordem pra ir Ela vai também Senão ela fica Mas você não tá com a costela quebrada? Mas deixa a minha costela Que tá Demetada O véio tá mais forte que muita gente O véio tá mais forte que muita gente O véio tá mais forte que muita gente É o nome de costela Rapaz É Então vamos porque depois da missa amanhã Se Deus quiser eu vou podar a árvore Se tudo der certo Se por um acaso não tiver chovendo Essas coisas Você quer fazer tudo num dia só Meu Quer fazer tudo num dia só Você quer fazer tudo num dia só Ah num dia só Ô vô E depois que eu venho da missa O que que eu vou fazer? Nada Eu podo a árvore Eu vou lá e podo Você não vai me mexer lá Por quê? Você vai podar só eu Não, não Olha aqui ó Ó Eu vou Eu vou de a pé Não, ó Vem cá Vem cá Preciso falar com você Vem cá Preciso falar com você Vem cá Vem cá Aonde a gente vai agora? Qual o mercado? Lá no Jairzinho No Jairzinho? É Tá bom então Ô vó Vou lá levar ele pra comprar esses copos Senão vai dar um xilique nele Gente Pouca gente volta Ó Pergunta se a vó precisa de alguma coisa Pergunta pra vó se ela precisa de alguma coisa Ela precisava O que? Batata Batata e palito de dente É isso que ela pediu? Ela pediu É? Só isso? Só Então beleza Vamos comprar batata e palito de dente da vó E os copinhos americanos que o vó quer E dá tudo certo Daqui a pouco nós Tá de volta